E já vai arrastando tudo, e ali ele já acha o primeiro card, o card azul, pronto, achou o primeiro card, correu pro rosa, já se meteu na areia, não, passou, passou pros cubos de escuma, e já achou outro card, já achou o card rosa, agora ele vai correndo pro laranja, e olha como ele acha o laranja, os cubos vão aparecer no laranja, ele pegou ali embaixo do cantinho, a gente tinha deixado um card sobrando ali, dando sopa, o escumo do Floreio pegou, não lhes cumpriu nenhuma regra, tá tudo certo, foi o primeiro a apertar o botão em tempo inacreditável.